E agora tem novidade pra você no Shop Tour, não é uma loja nova não, é um shopping, é o shopping Jabaquara que tá fazendo aniversário. E essa semana inteirinha eles vão fazer promoções, inclusive todas as lojas com várias formas de pagamento. Em três vezes, segurando o chequinho, a vista com desconto. E aqui você vai encontrar desde papelaria, artesanato, confecção masculina, feminina, infantil, bebês, surfwear, brinquedos importados, vídeo locadora, agência de turismo, cabeleireiro, tem ótica também, relojoaria e vários quiosques distribuídos entre todo o shopping. Kiosque com produtos místicos, leitura de tarô, vendendo produtos bem especiais e com preços ótimos pra você. Além disso, estacionamento coberto pra 100 carros, você tem variedade de formas de pagamento e promoção especial. Eu vou dar uma ideia pra você dos preços. Aqui ó, nós separamos alguns produtos que vão estar com o preço e o produto e a loja fixados nas portas de entrada dos shoppings. Camisas de manga curta em tricoline por R$15,00, um preço bem competitivo. Por R$15,00 também, calça de cotton lycra em várias cores diferentes. Aqui você tem, por R$10,00, camisetas de manga longa com botãozinho, com lacinho, com gola alta. E aqui, peças íntimas, aqui lingerie. O conjunto da roupa vai sair por R$11,90 nessas duas opções, com lycra, tá? Os preços são bons e eles estão fazendo promoção nessa semana de aniversário. Além disso, sábado, dia 24, a Feira de Filhotes, com sorteio de cachorrinho. Então não perca que é uma gracinha, né? Então venha conferir de perto. Agora, essa promoção vai até o dia 30 de setembro e o Shopping Jabaquara fica na Rua dos Buritis, 54, atrás do terminal rodoviário do Jabaquara. Telefone 276-4316 pra qualquer informação. E o horário de funcionamento de segunda a sexta, das 10h até as 21h e aos sábados, das 10h até as 8h da noite. Aproveite, Shopping Jabaquara tem muitas ofertas esperando por você. Aproveite.